Eu quero falar aqui sobre erros que nós cometemos quando a gente casa com um americano ou com uma americana. No final do vídeo, sim, eu vou dar um pouco mais da minha opinião do que pode ser os erros, pensamentos e tal. Mas primeiro vamos lá para os cinco erros que eu creio, na minha opinião, que a gente comete. Por exemplo, número um. Número um é, as americanas, elas não cozinham, tá? Mais ou menos eu já sabia que a minha americana não cozinhava, mas, cara, entre você saber que a pessoa que você vai casar não cozinha e o dia a dia, né? A gente já está casado há 12 anos e ela não cozinha mesmo, o que não é um problema, tá, gente? Eu não largaria a minha esposa porque ela não cozinha. A gente tem que entender isso, tá? Isso é a cultura dela. Então, se você vai se casar com uma americana... Agora, americano eu não sei, porque aí eu não posso falar, né, nessa parte americana. Mas eu vou dizer sobre a minha parte aqui. Ela gosta de restaurantes, tá? Agora, a cozinha, pilotar fogão, não é com ela e eu não estou aqui, tá, falando, assim, negativamente da minha esposa, tá? É um fato, assim, que a gente conversou antes, né? Antes da gente casar, a gente conversou, procuramos entender, né, conhecer um ou outro e tal. Isso é um fato que existiu, né, existe e a gente aprende a conviver com ele, né? Nesse meio inteirinho aí, se eu posso dizer desse jeito, eu aprendi a cozinhar. Então, eu cozinho. Mas, às vezes, ela dá umas cacetadas lá na cozinha. Mas a maior parte das vezes sou eu. Tá ok, galera? Então, algumas americanas, elas vão cozinhar, tá? Só que não vai cozinhar aquele arroz e feijão, né, que a gente conhece, que a gente brasileiro gosta. Não é isso. Vai ser mac and cheese. Vai ser mais o quê? Um arrozinho lá que você bota lá no micro-ondas, né? Em 90 segundos tá pronto. Vai ser um feijãozinho de lata, né? É, feijão de lata. Eu demorei um tempo pra aceitar isso aí. Mas vamos nós aí. Número dois, né? Choque cultural. Cara, eu nunca dei muita bola pra esse choque cultural, mas ele existe. Vocês sabiam? O choque cultural existe. Existe, sim, uma certa frieza dos americanos em relação a certas coisas. Tem momentos, assim, que eles falam coisas, assim, pelo menos pra mim, né? Aí depende também, né? Porque eu sou uma pessoa sentimental, né? Eu tenho meus sentimentos, assim, um pouco mais aflorados. Então, aí eu... Se eu junto, assim, com uma pessoa que ela é um pouco fria e é bem direta, né? No que fala, então, dá um choque pra mim. Mas, provavelmente, isso pode não ser um choque pra você, né? Ninguém sabe. Então, fique preparado, assim, pra essa frieza, né? Às vezes você vai ter aquele choquinho, porque você vai achar que uma coisa que é tão importante pra você, o seu cônjuge, não vai ter a mesma reação, né? E você vai ficar assim, né? É isso aí. As datas festivas, né? A gente tem que estar preparado pras datas festivas, que elas são diferentes. Não é um negócio totalmente estranho, né, cara? Eles estão ali comemorando e pra você não tem aquele grande sentido. Porém, depois que você passa, né? Uns 12 anos aqui, igual a minha, aí já tem mais sentido as datas festivas, né? Quando elas vêm, aí eu sinto uma coisa diferente. Então, fique preparado pra isso. Primeiro ano, segundo, terceiro, você não vai sentir isso. Mas depois você vai conseguir, assim, como é que se diz assim, se encaixar nessa cultura nova, né? E esses choques culturais, assim, eles vão caindo mais um pouquinho. Outra coisa também é a parte da Páscoa, né? Quando chega a Páscoa, cara, se prepare. Porque americanos que nunca foram à igreja, que você nem sabe, de repente a gente não são nem cristãos, sei lá. É um negócio meio doido pra mim. Mas, cara, é aquele monte de gente na igreja na época de Páscoa. Não sei o que é isso, mas até hoje eu fico assim, ué, mas é um dia, assim, que eles têm que ir pra igreja. Não sei, parece que vai encontrar todo mundo lá. Então, se você quer ver a família toda do seu cônjuge estar um dia, vai no dia de Páscoa que o sermão, eles vão estar lá, tá? É uma coisa diferente pra mim. Então, vamos lá pro número três, né? Igreja, você tem que se informar, entendeu? Como são as crenças das igrejas. Isso é outro problema também. Quando eu cheguei aqui, né? Eu não tinha noção. Eu era da igreja metodista, ela era da igreja metodista. Fazia tudo uma coisa só. Mas quando você chega aqui, não é não. Tem umas diferenças. Então, o meu conselho é o seguinte, antes de você vir, quando você estiver nas conversas, né? Procure saber realmente o que você acredita, quais são as suas crenças, as crenças da sua igreja. Procure saber naquelas mesmas crenças se a igreja do seu cônjuge está na mesma linha. Provavelmente não vai estar. Provavelmente você pode vir a ter um choquinho cultural aí também, tá? E se prepare para você se adaptar, né? Eu, por exemplo, eu tive um choque aqui, porque eu fui numa aula bíblica, né? Semanal e tal, e lá foi falado que não é Jesus que é o único caminho e tal, né? Desfigurou um pouco aquilo que a Bíblia ensina, né? Que está ali nos evangelhos. Então, isso me chocou um bocado. Mas, com esse vídeo aqui, se você já está me vendo aí, já está me ouvindo, Então, já é uma forma de você ir se preparando. Procure saber quais são as formas de salvação da alma nessa igreja do seu cônjuge, tá? Porque isso pode também dar um choque no você aí. Mas o quê? E não tem só isso, tá? As igrejas aqui nos Estados Unidos também, quando chega a época de Halloween, é muito comum elas venderem abóboras. E tem gente que não aceita isso de jeito nenhum. Eu, particularmente, eu não acho que uma abóbora vai me levar para o inferno, né? Eu acho que no Brasil tem aí o carnaval, muita gente, muitos cristãos ganham dinheiro no carnaval. Se você for um cristão e você for um motorista de um caminhão que carrega vinho, né? Como eu já conheci, pastor no Brasil, que ele era motorista de caminhão de vinho. Então, não tem como o cara sair daquilo ali, é o ganha-pão dele, ele mantém a família dele. O cara que trabalha de segurança, e ele é cristão, ele vai trabalhar de segurança em qualquer evento, né? Carnaval, em tudo. O cara que é garçom, que eu conheci também, meu amigo, o Luciano, que ele é cristão aí da Assembleia de Deus. Fala, Luciano, se você assistir esse vídeo aí, um alô aí pra você. Ele é garçom, e ele trabalhava lá na Marquês de Sapucaí, então, cara, é complicado isso. Agora, aqui nos Estados Unidos, algumas igrejas vendem abóbora, né? Então, é isso aí. Agora, eu só acharia errado se a igreja vender maconha, se a igreja vender drogas, né? Se vender crack, aí, crack, crack, crack. Isso aí eu achei erradíssimo demais, né? Aí tá fora, mas, cara, tudo é o contexto, né? Então, vamos nos preparar pra esses choques culturais. Então, vamos para o número quatro, tá? Busque o seu espaço, busque a sua independência, faça uma faculdade. Eu vejo muita gente falar assim, poxa, mas aí se eu for fazer uma faculdade, eu tenho que começar do começo. Isso aí, começa do começo. Porque se você vai passar aqui, né? Vai passar a viver aqui durante muito tempo, aí o primeiro ano você começa a faculdade. Segundo, você vai já, tá mais engrenado. Terceiro, cinco anos vai passar rápido, cinco anos. Tenho uma dificuldade de falar o S dos plurais. Mas cinco anos vão passar muito rápido, tá? Mais rápido que você imagina. Então, quanto mais cedo você começar uma faculdade, é bom. É bom. Ou então, comece uma profissão bem cedo. Se agarre em alguma coisa. Porque quanto mais cedo você começar, mais cedo vai ser a sua independência. Hoje você pode começar ganhando 10 dólares. Pode começar não ganhando muito bem, mas com o passar dos tempos, com o aumento da experiência. É isso que os americanos gostam e procuram. Eles querem saber quanto você tem de experiência. Então, quanto mais experiência, mais você vai ser valorizado depois. E você vai ter mais chance de conseguir um emprego onde você vai ganhar mais. Então, a minha dica número quatro seria, busque de qualquer forma a sua independência, tá? A independência financeira é muito importante, tá? Pra você e pro seu cônjuge. Isso não é só nos Estados Unidos. Isso é em qualquer lugar do planeta Terra, né? Tanto no Brasil, aqui. E é importante que a pessoa alcance a independência financeira dela, tá? Pra você ter o seu dizer, a sua voz ativa. Você falar assim, não, eu quero isso dessa forma. E aí o seu cônjuge já fala assim, não, eu quero dessa outra forma. Agora, se ele estiver pagando, se ela estiver pagando as despesas, fica um pouco difícil, tá? As coisas. O meio de campo começa a ficar um pouquinho enrolado. Mas quando você tá pagando as despesas também, aí a coisa tem que se resolver. E é de igual pra igual, tá? Então vamos para o número 5. 5. Casamento pode dar certo ou pode dar errado? Esse 5 aqui, eu acho muito importante. Isso eu tava conversando aí com uma pessoa esses dias, tá? O casamento entre um brasileiro e um americano, tá? Brasileiro e americano. Entre o cidadão, né? A cidadã brasileira, cidadão, cidadã, americano. Vamos botar assim. Pode dar certo e pode dar errado, tá? Tem muita essa coisa, né? Do pessoal falar assim, Ah, você casou por interesse, você... As pessoas têm língua, né? A língua é afiada. Eu já ouvi muitas coisas. Então, o pessoal vai cair em cima de você, né? Eu acho que a primeira coisa que você deveria fazer nessa minha dica 5 é mentalizar o seguinte. Casar com a americana. Casar com a brasileira. Tá? Coloca isso no mesmo nível. Ah, tá. Mas você vai casar e você vai conseguir o green card. Não. Você não vai casar e vai conseguir o green card. Você vai casar porque aquela pessoa quer casar com você. O green card é consequência daquilo que você vai fazer. Agora, não é porque você tá casando com um americano ou tá casando com uma americana que aí o casamento tem que dar certo, você tem que abaixar a cabeça, porque você tá ganhando o green card. Não, não é isso. Eu, pelo menos eu e minha esposa, deixa eu contar a minha parte aqui, né? Antes da gente casar, foi uma coisa que a gente conversou, né? Eu abri o jogo com ela. Já falei aqui no canal várias vezes, né? De vez em quando eu falo de tudo. Uma das coisas que eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu sempre tive um grande sonho de ir pros Estados Unidos, né? E hoje em dia a gente ouve muitas histórias de pessoas casando pelo green card. Lógico, eu gostaria de ter um green card. Sim, amaria ter um green card. Mas eu quero assim um tempo pra eu orar, eu quero pedir a Deus, eu quero estar em paz comigo mesmo e ter certeza que eu tô casando com você, porque realmente eu quero uma pessoa do meu lado e essa pessoa é você. E, gente, a gente orou um ano, praticamente, né? A gente se conheceu em 2004, ela voltou lá em 2005, voltou em 2006. Em 2007 a gente casou, depois de orar um ano, eu e ela. Eu senti que Deus confirmou pra mim, Deus confirmou pra ela. E depois, quando a gente se casou, tudo direitinho. Teve um momento até que ela falou, amanhã ou depois, se o nosso casamento não der certo, tá? Eu não quero que você se sinta preso a mim. Você tá livre pra você voar, você tá livre pra você fazer o que você quiser da sua vida. Ela falou isso comigo, tá? É a primeira vez que eu tô falando isso aqui em vídeo. Mas eu acho isso tão demais, tão demais, que eu nunca senti, sabe? Até hoje, assim, eu não sinto aquela coisa, assim, cara, peguei meu green card, peguei o green card definitivo, fiz a cidadania com 3 anos de atraso, sei lá, tava nem aí. Sou cidadão desde 2016, a gente tá casado até agora. E, cara, esse lance, assim, de você sair, porque você já tem a cidadania, já tem o green card, nunca passou pela minha cabeça, não passa. Então, eu quero trazer isso aqui pra você, tá? Se você vai casar com um americano, vai casar com uma americana, tenha essa conversa, tá? Tira isso da cabeça e deixe o casamento ser guiado pela duração normal de um casamento, não é? Tem muitos fatores importantes, tem muitos fatores que você vai gostar, que você vai achar legal, né? A diferença cultural, ela pode ser negativa, pode ser positiva. Tem o lance da língua, que é uma coisa riquíssima pra mim, que eu fui professor de inglês, sempre gostei de inglês, é uma coisa, assim, muito rica, é um laboratório vivo, é uma coisa que, sabe, eu gosto muito de estar falando com a minha esposa em inglês, ela às vezes entende, às vezes não, a gente se aborrece e por aí. Gente, espero que vocês tenham gostado aí dessas minhas 5 dicas, tá ficando meio longuinho, 13 minutos, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vocês não vão ficar sem vídeo hoje, deixei um vídeo aí pra vocês. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, eu tô doido pra ler os comentários aí, tá? E, mais importante, entra no canal, entra no canal, aperta o sininho, que aí toda vez que eu colocar um vídeo, você vai tá aí já ligadinho no vídeo novo, beleza? E eu vou ficando por aqui, gente, nos meus afazeres, como vocês já sabem, não deixe de assistir o vídeo anterior a esse. Eu sou o JC, esse é o canal JC Family, obrigado aí, muito obrigado demais, eu vou ficando por aqui. Bye, bye, galera! Tchau, tchau!